O vídeo aqui dele também para exibir, deixa eu colocar para vocês. Vamos ver o que o Buda tem para dizer aqui. O assunto de hoje não é um assunto que eu gostaria de estar tratando aqui com vocês. Desde que eu saí da casa, eu tenho recebido diversos comentários como esses que vocês estão vendo aqui na tela. Esses comentários, eles basicamente pretendem me ofender pela minha condição, pela condição do meu corpo. Desde que eu entrei no Big Brother, eu sabia que isso era um assunto que ia aparecer aqui fora. Por muito tempo, eu tive problema com a minha autoestima, com o meu corpo e com a forma que eu me enxergava no mundo por comentários como esse. Porém, com maturidade com terapia, eu fui encontrando uma forma de me amar e de me aceitar como eu sou. Não são comentários como esse que vai fazer eu me sentir mais ou menos bonito, apesar de ser o objetivo deles. Esse é o corpo que eu tenho, é o corpo que eu sou, é o corpo que eu tenho orgulho de ser e habitar, é o corpo que me tornou o recordista de provas do Big Brother Brasil. O que te importa o peso, a aparência física de uma pessoa? Por que isso é tão importante para você? Se você que está me assistindo já fez algum comentário como esses, não faça mais. Não repita. E se você que está me ouvindo, me assistindo, já ouviu comentários como esse, não se importa. Não leva isso para o coração, porque esse tipo de comentário diz muito mais sobre as pessoas que fazem do que sobre você. Cuide da sua saúde sim, cuide da sua vida, do seu corpo sim, mas não porque as pessoas acham que tem que ser dessa forma. Faça isso por você, porque você se ama, você se acolhe, você se respeita e você é gentil consigo mesmo. O que você acha desse assunto? Comenta aí para eu poder saber. Até o próximo vídeo. É isso, então esse foi o comentário do Lucas Buda. Bárbara, o que você acha de tudo que ele está falando sobre esse pós-reality? Acho que é um desabafo verdadeiro, genuíno, é um sentimento que muita gente tem, nem quem participa de um programa. Ele teve toda a exposição ali, mas até quem vive aqui fora se chateia com o comentário dos outros, indelicados, sobre seu corpo, sobre seu modo de ser. Então imagina ele que foi para um programa com essa exposição toda, já teve o caso ali da separação dele e ainda tem que ficar ouvindo essas coisas. As pessoas deveriam parar de falar sobre o corpo das outras. Não interessa, cada um cuida do seu. E a questão do corpo quando se fala sobre gordura e tal, muita gente também tem essa questão de querer vincular uma doença. Não necessariamente, uma coisa não está ligada necessariamente à outra. Então assim, eu acho que são comentários preconceituosos e sobretudo de má educação. Quando a gente é educado, a gente não precisa falar assim para as pessoas, né? Então tem que se colocar no lugar antes de comentar alguma coisa do outro. Eu gostaria de ouvir algo desse tipo? Não, não gostaria. Então eu não vou lá fazer, né? Então acho que foi um vídeo bacana do Buda, muita gente vai se identificar, tenho certeza disso. E o Schweng vai demorar um pouquinho para voltar porque ele foi tentar trocar o microfone. Então enquanto isso, eu vou interagindo aqui com vocês, tá? Olha, a Suzana falou, o Calabreso falou muito bem falado. Tem muita gente recolando do áudio do Schweng, ele já foi resolver, tá? Ele foi procurar um outro microfone enquanto eu estou aqui dando uma olhada. A Estela concordou também, falou, gordofobia existe e machuca muito quem é vítima disso. Pois é, né? E a gente sabe que assim, o Buda... Opa! Tive que pegar o microfone do Galvão aqui, pô. Tá, agora tá melhor, né? Acho que agora estão me ouvindo. Eu espero. Eu acho que tá. Pra mim já tá na altura ok aqui, eu acho que agora tá bom. A gente pode seguir, Bárbara. Desculpa aí, te interromper. Mas o feedback... Eu tô tirando esse plug, eu não... Ai! Fala aí, pessoal, se já tá melhor. É, ó, estão falando agora sim. Agora eu só preciso saber se o nosso áudio tá equilibrado, né? Porque teve gente falando que o meu tava estourando e tal. Agora tá. Mas agora tá... Agora tá show. Boa, podemos seguir. Legal, bom que eu não tenho que ficar com o negócio no pescoço aqui. Então é isso, esse foi o comentário do Buda. Eu não consegui prestar muita atenção, mas tá aí a foto que ele tirou com o Zeca Pagodinho, tá? Peço desculpas aí pelo problema técnico. Simplesmente foi... Já rasta, estragou. Tem que pegar outro. É... Seguinte. Vamos seguir então, Bárbara?